Cris Viana esbanja beleza ao surgir de biquíni na praia. Mas antes já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dos famosos. Aqui no canal Top Noticias. Agora vamos para noticias. Aos 45 anos, a atriz aproveita sábado de sol na praia e arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar um clique e já deixe seu like nesse vídeo. Pois é muito importante para que você não perca as últimas noticias dos famosos. Que postarmos por aqui. Obrigado. Continuando. Ah, o verão. Na contagem regressiva para a estação, Cris Viana aproveitou o dia ensolarado para ir à praia e arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique esbanzando toda sua beleza neste sábado, 26,11. Aos 45 anos, a atriz deixou os fãs babando ao surgir fazendo pose na areia usando um biquíni de crochê com amarrações na cintura. Um sonho de sábado, escreveu na legenda da publicação. A beleza e boa forma de Cris Viana chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. Maravilhosa, disse uma seguidora. Que espetáculo de mulher, escreveu outra. Que mulher perfeita, comentou uma fã. Linda. Travou minha internet aqui, brincou mais uma. E aí galera do canal Top Noticias. A que você achou de Cris Viana? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários. Pois é muito importante para o nosso canal Top Noticias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas noticias dos famosos. Tchau.